Shopping Guará, o Shopping, Shopping Guararapos pessoal, quarta-feira de cinza Eu vim almoçar nesse shopping aqui e vim fazer mais umas coisinhas, né? Eu estou aqui, ó, no corredor, né? Onde eu já dei uma entradinha ali numa rocha pra ver umas coisinhas Agora eu tô indo na praça de alimentação, né? Depois eu vou dar umas olhadinhas aqui nas lojas e vai ser uma tarde muito boa Passar um tempinho aqui nesse shopping maravilhoso, né? Então, vamos continuar esse passeio maravilhoso da quarta-feira de cinza Chegando, pessoal, no cruzamento aqui do Shopping Guará, né? Como a turma fala, pra lá eu não vou, né? E ali não tem a praça de alimentação Então, eu tenho que rodar direitinho pra ver o sentido certinho É, não é, não? Então, vamos dar uma chegadinha na praça de alimentação Que a barriga já tá roncando, pessoal Olha que menina bonita Ó, eu estava dando uma olhadinha aqui nos produtos dela Pra os meus cabelos, né? Tá tudo em promoção, viu? Tá tudo em promoção, pessoal Olha aqui, ó Que beleza, né? Então, quarta-feira de cinza Esse passeio é o chão de barato Vamos comprar, pessoal Então, vamos continuar Vamos continuar E o Shopping hoje Tá maravilhoso Porque a gente, a turma tá chegando agora, né? Pra curtir o Shopping Guará Vai pra lá que eu vou pra comer uma coisinha Cama, mesa e banho, pessoal Olha, pra comprar, né? Lençóis pra viseiros E aqui também tem roupa nessa loja Não tá tocando as musiquinhas de carnaval aqui no Shopping Ainda, né? Não tá tocando... Um frevo, bem gostoso Então, eu estou me arrastando aqui Porque eu tô com o pé fraturado Então, pessoal Vamos ver ali, ó Ali tem uma parte bem legal Que é a parte de diversão Eu já tô chegando lá bem vagazinho Vamos lá Dei uma paradinha numa loja Ali, né? Olha Que vestido bonito aqui, ó Esse aqui, né? Tá? Belíssimo Aqui é aquela loja Das mulheres, pessoal Ó Olha esse estupado também, ó Tá belíssimo Né? Esse longo ali, ó Não, pessoal Não, já perdido Aqui na palácia de alimentação Praça de alimentação, pessoal Do Maravilha Agora Bate a dúvida O que comer Nessa Maravilha Toda vez que eu venho ao Shopping Eu só penso nesse Sanguba Certamente vai ser um Sanguba Que eu vou comer, ó Mas tem uma variedade imensa Mas tem uma variedade imensa De comidas gostosas, ó Olha a tofinha, pessoal Antes de começar No salgado, no salgado Eu já vou, ó Eu vou querer minha ameixa ou não Cadê o marido, pessoal? Foi pra lá Vou tentar encontrar Dando uma olhadinha, pessoal Nessa delícia Olha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Ah, pessoal Não tem jeito, né? A gente fica no Shopping Não queria uma coisinha gostosa Mas eu acho que eu vou planar Mas eu acho que eu vou planar Vamos ver E vou morrer aqui No balcão de sushi Então, pessoal Que maravilha Eu vou escolher, né? Com carinho Vai ser um prato único Pra mim e pro marido, né? E a gente vai sentar ali Nessa praça de apontação Então, daqui a pouco Eu mostro o prato Eu já escolhi O que eu vou escolher Já vou Pegando, pessoal O molho Teriyaki É aquele molho doce Pra gente comer com sushi Vamos colocar aqui, ó Eita, que está bonito, pessoal Está maravilhoso Então Ó Que maravilha Beleza Agora eu vou Colocar molho shoyu, né? Então Esse aqui é o shoyu normal, né? Shoyu normal, pessoal Tá o doce, né? Ó Que maravilha Delicioso Agora o shoyu aqui, ó O shoyu Normal E tem ele O shoyu, né? Eu não gosto Eu gosto disso E tá aqui, pessoal O que eu escolhi Pra o almoço Meu e do marido Olha, olha que delícia Olha que delícia Que prato bonito Eu coloquei dois Em cada Pra não dar confusão, né? Então Belíssimo Aqui agora a gente vai lá pra fora Lá pra praça de alimentação Aqui do shopping Guará, né? Então vamos pra lá Já escolhi Onde eu vou almoçar com o marido Aqui, ó Nas mesas redondas, certo? Mas Tem parte aqui Que tem Onde a gente Carregar o celular Mas Por enquanto Dá pra gente ficar aqui Ó como é bonitinho Né? Os pauzinhos redondinhos Então, pessoal Que maravilha Eu vou Deixa eu ver Que esse Aqui é a diferença Do que eu tô acostumada Ó Então Maravilha Agora eu vou dar um tempo Pra, né? Comer essa delícia Do marido Aqui Ó Que maravilha Depois eu vou Vamos ficar aqui Depois Espera que eu termine aqui Aí eu vou embora Vou curtir só um pouquinho Aqui esse shopping hoje É quarta-feira De cinza Ficando por aqui Depois eu volto Gostei do vestido, pessoal Olha Pra praia Né? Região De praia Tá bem legal Tá bem colorido Né? Então Continuar A minha tarde Aqui no shopping Guará Né? Então A turma chama Shopping Guará E o que é que eu encontro Mais lá na frente Parei, pessoal Nos tênis Modelo Do que eu uso Só de preto, né? Mas tem essa tonalidade Aqui Que tá belíssimo Aqui, ó Linda, né? Bem neutro Então O meu é desse Aqui, ó Pretinho Então Já está bem acabado Tudo, né? Então Gostei desse Aqui também Tem Uma altura Aqui, ó A gente, né? Que tem problema De coluna Não fica Chapado Do chão, né? Então Ainda mais Modelo Gosto Chapado Gosto Gostei 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 Belíssimo Colorei Tênis Né? Então Eu estou Agora Aqui Numa Safataria Olha Então Deixa eu Continuar Nesse Shopping Maravilhoso Nesse Aqui E Esse Tá Longe Universo Da Beleza Pessoal Olha Onde Eu estou Vim Procurar Batom Rosa Né? Da cor Que eu Gosto Não Achei Né? Só Tem Gros Eu Vou Ter Que Continuar Procurando Eu Tenho Isso Aqui Ó É Isso Que Eu Coloquei Né? Mas O Batom Mesmo Na Tonalidade Rosa Pétala Né? Eu Não Enquanto Então Olha Que Maravilha Né? Sonho Da Mulherada Que Gosta De Maquiagem Né? Então Continuar Pessoal Passeio Hoje Nesse Shopping Maravilhoso Uma Paradinha Na Delícia Né? Goiabada Castanha Perto A menina Se Se Tem Alguma Mostrinha Né? Ela Falou Que Vinha Do Bolo De Rolo Fazem O Recheio Essa Delícia Aqui Ó Goiabada Cada Coisinha Gostosa Pessoal Eu acabei de almoçar Agora Né? Então Estou só Olhando E admirando Então Vou continuar Pessoal Não Não Resistir Pessoal Ao Bolo De Rolo Né? Então Vou Experimentar Essa Maravilha Aqui Ó Nesse Quioce Das Coisinhas Gostosas Aqui Então Piquendo Por aqui Depois A gente Vai Dar Mais Esse Shopping Experimentando Marcon Agora Pessoal A menina Está Mostrando Aqui Ó Ó As cores Bem-vindo Né? Não Aquela Aquela loja Que tudo é R$ Preço único Né? Tem uma sombra Link Dali Que ela me mostrou Não tem a vista Ainda Né? Tem a mostra Não A mostra Não A mostra Não tem Senão Eu ia colocar Para ver Como é que Ficaria A sombra Fica Né? Ó Continuar Pessoal Tô mexendo Aqui Dando uma olhadinha Né? Na atividade Da loja Então É muito bom Encerrando Esse passeio Aqui no shopping Guararapes Né? Onde agora Eu vou pegar O ônibus Em direção A boa viagem Né? Então Eu vou sair Pelo mesmo local Que eu Entrei Né? Que foi exatamente Aqui Passando Pela C&A Né? Olha a vitrine Pessoal Na C&A Né? Shopzinho Ali ó Roupinha básica Para quem é jovem Né? É aquele shortzinho Fogado Então Toda clarinha Com a bolsinha Laranja Como está vendido Né? Aquela colocação Ali ó Belencio Né? Agora com a roupinha Ficante Mais composta Né? Então A vitrine Aqui Da Da C&A Né? Que beleza Nunca mais eu entrei Nessas lojas Olha Que maravilha Agora Que certo Que é aquilo ali É O Homem-Aranha E o homem Eu não sei Que homem é aquele Ali ó Na loja De moça Fique aqui pessoal Fazendo A propaganda Né? Eles Vai ficar aqui Ó Com traçado Então Todo canto Aqui no Recife A gente encontra Um Homem-Aranha Né? Então nos meus vídeos O que mais está aparecendo São os Homens-Aranhas Do Recife Olha O Estacionamento Aqui é a entrada C Né? Aqui do Shopping Guararapes Conhecido como Shopping Guará Né? O dia já mudou ali Ó Já tem uma nuca pesadinha E agora Eu vou vir apressar Pra não Levar um banho De chuva aqui No Jabuatão dos Guararapes No Jabuatão dos Guararapes E agora Eu vou vir a palavra Obrigado.